Quero aqui cumprimentar a mesa, também saudando aqui o deputado federal Paes Landim, o deputado federal Afonso Mota, olha aí como é, tem Mota em Roraima e Mota no Rio Grande do Sul, viu, ministro? Saudar o ministro Manoel Dias, meu amigo, uma pessoa que orgulha o meu partido. Eu entrei na política pelas mãos do Manoel Dias, o primeiro partido que eu me filiei foi o PDT e sempre me espelhei, sempre fui um grande conselheiro, é um grande amigo que eu tenho, que eu construí e me orgulho muito disso. Quero também saudar aqui o João Vicente Goulart, que está ali. Hoje nós tivemos uma sessão na Comissão de Direitos Humanos, em homenagem ao trabalhismo. Quero saudar também aqui, que estão na... A representante da Embaixada Republicana do Paraguai, a senhora ministra Cíntia, que a Cíntia... A Cíntia era para ter composto, mas ela rejeitou ir para a mesa, não é machista essa mesa, não, é que a Cíntia não quis ir. Então, queria fazer esse registro. Do Conselho Político da Embaixada, o Rafael Fernandes, quero também cumprimentar o Rodrigo Costa, da CUT, representante da Citra Única dos Trabalhadores, o autor da triologia Aera Vargas, o senhor José Augusto Ribeiro, e o autor do livro João Goulart, O Tabu da Ditadura, o senhor Chico Castro. Cumprimentar a todos. Quero aqui, telespectador da TV Senado, telespectadora, ouvintes da Rádio Senado, senhoras e senhoras, senhor presidente, hoje é um dia de alegria e, ao mesmo tempo, é um dia saudosista, porque o povo brasileiro está aqui lembrando a data de morte daquele que pensou, lutou e morreu pelo povo brasileiro, principalmente os mais pobres. Como surge uma vocação? Em que momento um menino, um adolescente, descobre quais são os seus valores e qual a missão da sua vida? Difícil prever. Mas o certo é que, na maioria dos homens que transformaram o mundo, daqueles que fizeram uma diferença no destino da humanidade, a vocação se revela sempre muito cedo. E foi exatamente assim na vida de Getúlio Dornelis Vargas. Resistir a presença do senador, presidente da República, ex-presidente, colo de melo. Já em 1903, com 21 anos, numa carta enviada de Curumbar a um amigo gaúcho, Getúlio confessa seu desencanto com a carreira militar e revela o desejo de voltar ao Rio Grande do Sul para estudar direito. O jovem, moldado pelas guerras e pelas disputas, tão em vogo no seu estado, decidia que o seu caminho seria diferente. E o direito, naquele tempo, era a porta de entrada para a política. Nascia aí uma das mais longas e marcantes vidas públicas do país. Vargas não foi só o maior presidente brasileiro. Tendo começado a vida pública em 1909, como deputado estadual, ele conseguiu um feio de eleito considerado impossível. Eleito governador em 1928, que na época chamava-se presidente, Vargas conseguiria a pacificação política do Rio Grande do Sul, primeiro passo para chegar à presidência do Brasil. Forjado na política guerreira, na luta fraticida das famílias e dos interesses que só eram resolvidos na bala, no Rio Grande do Sul, Getúlio era um grande conciliador, senador Collor de Mello. Foi um verdadeiro mestre na arte de negociar. Ouvia muito e ouvia muito bem. Invariavelmente sabia unir e tirar o melhor de interesses contraditórios. Perguntado certa vez por um jornalista se tinha muitos inimigos, respondeu que sim. Nem tão inimigos, no entanto, que amanhã não pudessem ser amigos. Soube entender a realidade brasileira como ninguém. Por isso, chefiou a Revolução de 30 e virou presidente da República. Por isso e pela habilidade desenvolvida no manejo do poder, pressentindo a proximidade da guerra, assumiu a responsabilidade de implantar uma ditadura em 1937. Deposto por um golpe militar em outubro de 1945, voltaria o poder nos braços do povo e legitimado pelo voto popular em 1950. Compreender Vargas, senhor presidente, é compreender o Brasil. Nunca nenhum homem público fez tanto pelo país como fez Getúlio Vargas. Ele foi artífice da mudança entre o Brasil rural, atrasado, arcaico, e o Brasil moderno, justo e civilizado. Vargas criou a Justiça do Trabalho em 1939, instituiu o salário mínimo, a consolidação das leis do trabalho, também conhecida por CLT. Os direitos trabalhistas também são fruto de seu governo. Carteira profissional, semana do trabalho, 48 horas e as férias remuneradas. Também são de Vargas as instituições do voto secreto, em 1932, e do voto feminino, em 1934. Suas obras de infraestrutura são poucas lembradas, mas foram importantíssimas para a história brasileira. Em 1938, criou o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia de Estadística. Criou a Companhia Siderúrgica Nacional, em 1940. A Vale do Rio Doce, em 1942. A Hidrelétrica do Vale de São Francisco, em 1945. Poderia aqui citar tantas outras. Mas o senador Hermano me disse, a parte do Nordeste deixa comigo. E ali tem tantos bancos, e o Banco do Nordeste, que foi criado por Vargas. No seu governo, iniciou a reconstrução da rodovia Fernão Dias, ligando São Paulo a Belo Horizonte. E depois de quatro anos de exílio em sua estância, em São Borja, no Rio Grande do Sul, em 1950, Vargas voltou ao poder através das eleições democráticas. E neste governo, continuou com uma política nacionalista. Depois da campanha do Petróleo é Nosso, em 1953, no governo Vargas seria assinada a criação daquela que hoje é a maior, a mais cubiçada, a que mais fortalece, a que mais emprega e a que tem maior PIB brasileiro, a nossa Petrobras. Ao assumir o governo, em 1950, com 68 anos, Vargas parecia homem talhado para finalizar, estabilizar e implantar uma verdadeira democracia no nosso Brasil. Maduro, mas intransigente, aceitando os limites que um regime democrático impõe ao exercício do poder. O conciliador, no entanto, sofreria as consequências da história. O País não havia curadas feridas do que acontecera entre 30 e 45 da Revolução da Ditadura. Os setores da direita, que aplaudiram pelas ideias de progresso, agora desconfiavam do trabalhismo que atendia às ideias das esquerdas. E entre os chefes militares havia uma verdadeira guerra interna. O fim de Getúlio seria fortemente influenciado pelas forças armadas, que ele reaparelhou e modernizou. E havia uma imprensa anti-getulista muito forte, que queria a todo custo que a Petrobras não prosperasse. Atacado por todos, os lados, Vargas ainda sofreria, com os autos desmedidos daqueles que o cercavam. O atentado a Carlos Lacerda na rua Tonolero foi o estupim de críticas e ataques que Vargas achava que não merecia. A morte, no entanto, do major Rubens Vaz, oficial da aeronáutica, que o acompanhava Lacerda em seu deslocamento, colocaria os militares ainda mais radicalmente contra o governo de Getúlio Vargas. O atentado a Lacerda havia sido perpetrado por integrantes de sua guarda pessoal. Vargas então disse Lacerda tomou um tiro no pé. Eu levei dois tiros nas costas. Em agosto de 1954, pressionado pelos militares e por seus ministros, que lhe sugiram a renúncia, Vargas suicidou-se no Palácio do Cateides com um tiro no peito. Deixou uma carta, testamento, com uma frase que é lembrada até hoje. Deixo a vida para entrar na história. Alguém tem dúvida? Como faz falta, um Getúlio, como faz falta termos hoje, em nossos meios, no momento de tamanha crise que passamos, um homem da envergadura de Getúlio Vargas. Precisamos de um estadista que possa unir os nossos interesses, que possa dar credibilidade, que possa reconstruir o nosso caminho. Mas voltando à minha terra natal, ministro Manoel Dias, Lá tem um tipo de animais, de rebanho, que chamam porcos catitus. Eles são guiados pelo guia, todo o rebanho. Ao perder esse guia, eles se dispersam. Mais tarde, eles se unem e escolhem um novo guia. Estamos dispersados. O nosso guia foi morto há 61 anos atrás. Cabe nos unirmos, senador Collor de Mello, em encontrar o caminho que precisamos para o nosso país. Lacerda, naturalmente, foi aquela pessoa que infernizou ali a vida de Getúlio. Mas eu queria concluir a minha fala saindo do discurso formal para colocar aqui o meu sentimento. Desde cedo que estamos aqui nessa Casa, no Senado Federal, ouvindo depoimentos, relatos, de pessoas que conviveram na presença do nosso presidente do Senado, Renan, que nos orgulha aqui, fazendo uma reflexão desse país, fazendo uma reflexão da história brasileira, fazendo uma reflexão da luta que envolveu Getúlio e tantos outros estadistas, como o ex-presidente João Goulart, como o Lionel Brizola, Pasqualini e tantos outros brasileiros ilustres, que hoje, sem nenhuma dúvida, faz parte no balizamento, na condução dessa Casa. Eu quero aqui aproveitar a presença do nosso presidente, do Renan, que teve essa lucidez, que observou que o Senado é a casa da pacificação, que o Senado é a casa da conciliação, que o Senado é o mediador entre o povo e as nossas crises. E o senador Renan, quero aqui o parabenizar por ter criado uma pauta de reconstrução do nosso Estado, uma pauta que não só favoreça os já favorecidos, mas, principalmente, não tire daqueles que, a duras penas, conquistaram, tiveram conquistas, que são os nossos trabalhadores. Portanto, eu encerro aqui, senhor presidente, senhores público-presente, telespectador, ouvintes da Rádio Senado, esse, sem nenhuma dúvida, é o dia da nossa reflexão, é o dia de a gente incorporar esse espírito nacionalista, patriota, de brasilidade, que foi o nosso orgulho, o maior estadista, o maior presidente de todas as histórias. Getúlio Vargas. Muito obrigado.